Um dia na Galiléia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos, seu rosto resplandecia a paz que ele trazia. Fazer impenitência sempre e sempre João dizia. Fazer impenitência sempre e sempre João dizia. Viva João Batista! Por que João Batista anunciava o Salvador? Por que João Batista anunciava o Salvador? Nas margens do Rio de Janeiro, João batizava o povo. Dizendo que Deus iria instaurar o reino todo. Dizendo que Deus iria instaurar o reino todo. As vezes João se zangava com os duros de coração. Dizendo que já estava muito perto a salvação. Dizendo que já estava muito perto a salvação. Viva João Batista! Viva o preto sul! Por que João Batista anunciava o Salvador? Por que João Batista anunciava o Salvador? Um dia na Galiléia, um homem chamado João, Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia na paz que ele trazia. Fazer em penitência sempre e sempre João dizia. Fazer em penitência sempre e sempre João dizia. Viva João Batista! Viva João Batista! Viva o preto sul! Por que João Batista anunciava o Salvador? Por que João Batista anunciava o Salvador? As margens do Rio de Janeiro de João. As margens do Rio de Janeiro de João. João Batista anunciava o povo. Dizendo que Deus iria instaurar o reino novo. Dizendo que Deus iria instaurar o reino novo. Dizendo que Deus iria instaurar o reino novo. Viva João! Viva João Batista! Viva no preto sul, o rei João Batista anunciava o Salvador. O rei João Batista anunciava o Salvador. Te chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti. Te amarei Senhor, Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei Senhor, Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de Ti. Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. E é difícil agora viver sem lembrar-me de Ti. Te amarei Senhor, Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei Senhor, Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei Senhor, Te amarei Senhor, Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei Senhor, Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei Senhor, Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei Senhor, Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA